Música As araras estão cheias de novidades, mas ainda dá pra pegar aquela raspinha da liquidação, não é? É verdade, a gente hoje vai mostrar, porque é a última semana da liquidação, né? Então vamos mostrar o que ainda tem que dá pra aproveitar e pra aquelas que ainda... É verdade, porque são peças, é uma peça... Claro, praticamente são peças únicas. E os lançamentos vão deixar pra mais adiante, mas quem tá viajando, tá indo pra Olimpíada, tá indo pra Europa, vem, porque as coisas estão lindas, que pode aproveitar. É, mas eu até vou te dizer o seguinte, tem peças da liquidação... Que dá pra aproveitar. Eu posso tirar essa aqui, né? Pode, que a gente montou esse janezinho. Gente, prateado tá super em alta, não é? O metalizado tá super em alta, olha o que é. Eu amo essa blusa, cara. Essa blusa tá maravilhosa. Acho linda. Eu usaria até de vestido. É verdade. A gente montou com essa calça, que é suede preta, que também, olha, é bem tipo pijama, que tá super moderna. Quer dizer, é uma calça pra ti viajar, pra ti maravilhosa. E super confortável, não é? E com essa blusa aqui, com essa onda meio futurista. Isso é liquidação, não é? Tudo é liquidação, tudo com 50%, tá? Isso, 30% a prazo. Quer dizer, vale a pena. Vale muito a pena. Olha que linda essa calça. Tá linda, né? E essa blusa tem um ar quentinho, mas ela não é muito quente, sabe? É, então, você aproveita também, até quando tu vai pra uma praia, dê noitizinho. Exato, ó, isso aqui na serra, ele fica uma delícia, né? Muito bom. Viu como tem coisa boa que dá pra aproveitar? Essa calça flare aqui, que é maravilhosa. Bom, essa aqui já sai aproveitando direto no verão. E a gente colocou com esse, que é tudo Maria Valentina. Olha que linda, né? Que linda mesmo. E aqui uma seda na frente e uma malhazinha, que também não é malhazenosa. Tu pode usar ele como blusa fechadinho, até com uma arregatinha de baixo, com uma triseta, que fica bacana. Esse outro aqui também acho bem bonito, a Carmen. Essa calça também é super linda. Essa aqui também é uma das cores, assim, porque é super tendente. E essa blusa aqui é uma graça. Tá linda, meu Deus. E também, eu acho muito elegante. Muito elegante isso aqui, sabe? Muito classificante. De lembra, nesse tempo de gênero, não é? Acho que fica bem interessante. Aqui, essa outra aqui, que é mais inverninho, carinha de inverno. Eu adoro essa blusa. Mas é super bonita, né? Isso aqui também, até com bichinho, tu viu? Bota maravilhinha. E essa calça aqui também, super classificante. Isso aqui é um clássico, assim, tem que ter, né? Ela tem um zíperzinho no lado. É um amor essa calça. Olha aqui que bonito. Eu amo. Eu amo. Então, opções ainda que tem. Entendeu? Esse chemise que a gente acha lindo. E esse aqui também é uma opção bacana agora, pra verão. Claro, e tu usa ele com turquesa, fica lindo, não é? Cadê uma sandália turquesa? Olha que bonito isso aqui. Lindo. E com uma bota, agora fica um show. Lindo. E um colete de pele. Ai, lindo. Esse vestido também eu adoro. É uma graça, um vestido básico preto. Ele traz o laço. Isso. E olha, ele não marca nada, ele tem esse corte bem. Esse também, o que vai da bota a rastelinha. Exatamente. São roupas bem usadas. Esse aqui também é uma graça, esse vestido não marca nada. Tem essa composição em tecido preto. Com pesos diferentes, que eu acho super bonito. Eu também gosto. E atrás ele é bem base. Então é uma opção mais. E uma opção mais festa, que tem mais opções em festa, mas a gente está mostrando só esse aqui, tá? Tá, tá lindo. Quem quer também está com 50% de desconto. E ele traz várias referências aqui, não é? Que é a transparência, o bordado, a renda, o animal print. Esse vestido no corpo fica muito elegante. Olha que bonito. Ó, isso aqui tem uma transparência, ó, gente. Isso aqui fica bem bonito. Então as pessoas olham e vão dizer, é meio poluído. Não é. No corpo fica chique. Poluído dependendo do acessório, não é? É verdade. Porque aqui eu colocaria os acessórios pretos, ou então até nesse nude aqui. Eu acho. Eu acho que fica muito chique. É, aqui a longa que fica lindo, né? Show. Então dá pra aproveitar e tem coisas bem bonitas. Mas não esqueçam, ó, as araras estão cheias de novidades aqui na Uber, que veste do 44 ao 54 e que fica na 24 de outubro do lado da Igreja Nacional Auxiliadora. Então vamos aqui. Obrigado.